E com a sua licença nós vamos começando aqui mais um Giro Esportivo pela TV Direta de Mococa e o Giro Esportivo nessa semana entrou aí no clima de carnaval. Nós acompanhamos lá na Associação Esportiva Mocoquense um show de criatividade e animação dos alunos das aulas de Axé com o professor Lucas Paulino. Você acompanha aí nas fotos tudo o que aconteceu nas aulas de Axé que antecederam aí a semana de carnaval. Os alunos mostraram aí que vieram para o carnaval com tudo. E também na Associação Esportiva Mocoquense as aulas de hidroginástica, spinning e também de zumba com o professor Rodolfo Costa também foram temáticas. Os associados mostraram também toda a sua criatividade, deram um show de bola, inclusive a presença do professor vestido de sereia na aula de hidroginástica, o dinossauro na aula de spin, enfim, muita magia de carnaval nas aulas de Axé, zumba, hidro e também do spin na Associação Esportiva Mocoquense. Parabéns aí aos professores Lucas e Rodolfo mostrando aí que dão as aulas no mais alto nível técnico e também com muita alegria e simpatia. E está acontecendo na Associação Esportiva Mocoquense durante o carnaval a Nata, uma clínica de natação com aprimoramento técnico avançado. Os melhores técnicos do estado de São Paulo estão presentes aqui nos dias de carnaval com cerca de 40 atletas nas categorias petis infantil, crianças aí de 12 a 14 anos em formação na modalidade. Também tivemos a presença do nosso atleta olímpico e vice-campeão mundial, João Gomes Júnior, e também do atleta mocoquense que está disputando uma vaga para as Olimpíadas em Tóquio 2020, o Pedro Spajari. Estão aqui em Mococa os técnicos Luca Moreno, que é do Clube Paineiras do Morumbi, também o Fernando Calduro, que é técnico e coordenador técnico do Centro Olímpico de São Paulo, o Márcio Esteves, que é técnico do Esporte Clube Pinheiros, e também o Tiago Moreno, que é técnico da equipe principal, técnico de João Gomes Júnior e da Seleção Brasileira, eles que trabalham também no Esporte Clube Pinheiros. Durante a clínica aí tiveram inúmeras atividades na parte de preparação física, também de recriação, que é a equipe do Buda, excelente recreacionista, e também a parte de biomecânica com o biomecânico da Seleção Brasileira e do Pinheiros, Sam Elias. Os atletas foram avaliados aí para as correções futuras das técnicas de nado e também uma palestra com o campeão João Luiz, que deu um show de simpatia aqui na Mocoquense, levando aí toda a sua experiência e o seu conhecimento para essa futura geração da natação paulista. A clínica vai até na próxima terça-feira, até amanhã, portanto, com a participação aí de 40 crianças na busca aí da sua melhoria na técnica de nado. Bom, e pelo Campeonato Amador de Futebol, essa semana com o Carnaval nós não tivemos rodada, mas domingo que vem, dia 1º de março, teremos a sétima rodada do Campeonato Amador de Futebol aqui de Mococa. Os jogos serão lá no campo da Vila Carvalho, às 8h15 da manhã teremos Dinamo Mococa e Santa Rosa e, na sequência, às 10h, a GS Engenharia enfrenta a Guardinha. Portanto, você que curte aí o futebol, não percam. Dia 1º, domingo que vem, a partir das 8h15, lá no campo da Vila Carvalho, a sétima rodada do Campeonato Amador de Futebol aqui de Mococa. E agora no Giro Esportivos vamos falar da seletiva interna da Associação Esportiva Mocoquense do Basquete. Crianças de 8 a 15 anos, no próximo sábado agora, dia 29, nós teremos uma seletiva interna. Às 9h da manhã, os atletas nascidos nos anos de 2012, 2011, 2010 e 2009 estão convidados para fazer parte dessa seletiva e, quem sabe, aí integrar as equipes de basquete da Associação Esportiva Mocoquense. Às 10h, será a vez dos atletas nascidos em 2008 e 2007. E às 11h, os atletas nascidos em 2006 e 2005. Você que é sócio da Associação Esportiva Mocoquense e joga basquete e ainda não faz parte das equipes do clube, basta chegar nesses horários lá no Ginásio de Esportes da Associação Esportiva Mocoquense com os professores João Aníbal e Silvio para fazer a sua experiência lá com os professores, seu teste e, quem sabe, aí entregar as equipes de basquete na temporada 2020. Não perca essa oportunidade. Será agora no próximo sábado, a partir das 9h, na Associação Esportiva Mocoquense. Bom, e no próximo dia 29 de fevereiro, aqui em Mococa, nós teremos também uma etapa da WAD League de CrossFit. Você, praticante de CrossFit aqui na cidade de Mococa, não perca a oportunidade. Ainda tem chances de inscrição, torneio em duplas, categoria iniciante, enfim, todas as categorias. Basta você comparecer lá na Crossiveiro de Mococa, na rua Antônio Lian 94. Você terá todas as informações desse WAD League Crossiveiro 2020. E a gente trouxe para você aí um vídeo que falará sobre todas as informações desta competição aqui em Mococa no próximo sábado, lá na Crossiveiro. Não perca! Você que é praticante do CrossFit, é uma excelente oportunidade para colocar à prova todos os seus treinamentos nesta modalidade, que é a grande sensação do momento aí no mundo fitness. Participe! Acompanhe no Instagram da Crossiveiro, arroba Crossiveiro, e você fica aí com o vídeo chamando todos de Mococa para participar desse sensacional evento no próximo dia 29. Galera de Mococa, o WAD League está chegando de volta para vocês, em maior circuito fitness funcional do Brasil, no dia 29 de fevereiro, lá na Crossiveiro, e a gente espera toda a galera da região. Teremos categoria iniciante, categoria scale, categoria RX, todos são muito bem-vindos, venham curtir o evento para a gente, lá na Crossiveiro, mais uma vez, é nesse sábado, dia 29 de fevereiro. E esse Giro Esportivo vai chegando ao seu final, agradecendo mais uma vez a sua audiência, e deixando aqui o nosso e-mail, girosportivotvd.com. Através deste e-mail, você pode mandar para a gente aí, todas as sugestões, também críticas, deste Giro Esportivo. A gente terá enorme prazer em receber todos os e-mails, checar as suas informações, e trazer para você tudo o que acontece aqui no mundo esportivo, da nossa querida cidade de Mococa. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês, e até a próxima segunda-feira, com mais um Giro Esportivo, aqui pela TV Direta de Mococa. Giro Esportivo